Já ganhou o lance de estobola parada no ataque, já teve situações de remate, mas sim, mantendo esse estatuto agora na atual campanha. Emissão do número 5 do BOLTANEL e o contente da... FALTA, são os estobos do BOLTANEL. Confidentemente Const Confidentemente. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri